Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, boa tarde, boa tarde A vida não para, o Mike não para e o Tizão também não, boa tarde É nóis, boa tarde Tamo aqui pra quem Tizão? Pra agradecer aos professores do nosso Brasil, que hoje é o dia deles, né? E agradecer por todo esse esforço que vocês fazem, que a gente sabe que é uma categoria desprivilegiada, né? Desremunerada Desremunerada, é Foda, vocês estão entendendo aí o que nós estamos querendo dizer E é o pessoal que faz isso por amor, né, meu? Que a maioria dos professores que eu conheço, conversa comigo, fala Meu, o salário é tanto, não dá nem pra gente se alimentar Mas nós estamos nessa batalha, então o cara dá aula em duas, três escolas pra conseguir um orçamento Porque ele gosta, né? Ele gosta de lecionar, né? De ser professor Então é isso aí, mandar um parabéns, forte abraço aí pra todos vocês que lidam diretamente com o futuro do nosso país Que é a criançada, né? Com certeza é o que eu, depende deles E pedimos, né, encarecidamente pra vocês não desistirem, né, dessa profissão Apesar da baixa remuneração, né? Contamos com vocês, porque vocês que podem salvar esse país de alguma coisa Tá na mão de vocês isso aí É isso aí, professores, estamos juntos Parece que foi ontem que eu tava ainda no prézinho No primeiro, segundo, terceiro ano Eu já não lembro, pra mim não foi ontem, eu passei pra caralho E a realidade é essa, que você absorve mais quando você é mais novo Porque hoje em dia a gente cabeça pra lá e pra cá Você esquece até das coisas que eu tenho que fazer Lógico, lógico, lógico Então aí, obrigado professor Amo todos vocês, sei que tem um monte de gente no meu canal, no Tiozão Enfim, vários São professores, né São professores, né Inclusive, vem vários professores aqui Trocar ideia comigo Professor do Objetivo, que eu me esqueci o nome dele Que tá num vídeo do Oginho Polar, lá do salão Pô, o cara veio aqui e falou Não, passa o mundo do seu fã Apesar de você não falar um português muito correto Mas tudo certo É numa linguagem coloquial Coloquial Então, beleza, é isso aí, professor Tamo junto, que precisar da gente, pode falar A gente vai falar, sei lá, a gente faz qualquer coisa que precisar Aí, em prol da criançada aí Porque a gente pode ser louco Mas a gente não é bobo, né Lógico A vida não para, o Tiozão não para E um abraço pra todo mundo E o Mike não para, é nóis É nóis, abraço Falou, obrigado pela atenção de vocês Até o próximo vídeo Chama que é nóis